E no 314, o Teu Poder Supremo E os tropeços aos Teus fiéis Só Tu me podes conduzir ao lar de amor És fonte de toda força, firmeza e vigor Em Teu bendito nome Ó Redentor Por Deus é recebido O meu clamor Meu ser entrego tudo a Ti Ó Salvador Meus olhos a Ti levanto Atende-me, Senhor Agrava-se a batalha Aqui, meu Rei Mas sempre estás comigo Não temerei De armadura divinal Me proverás Ao fim da eterna glória Tu me receberás Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.